Música Já faz algum tempo que eu venho denunciando a omissão da mídia brasileira com o que está acontecendo na Argentina É claro que Folha, Globo, Estadão, Zero Hora, Estado de Minas Mas esses jornais tradicionais, claro que eles não têm interesse em falar da situação lá na Argentina porque seria a situação que nós brasileiros estaríamos vivendo se tivéssemos votado em 2018 no poste do Lula no menino de recados do chefe do maior esquema de corrupção da história do Brasil Infelizmente, infelizmente, a Agência Brasil se omite desse papel também por questão ideológica ela que é ligada, dominada pelos grupos de esquerda aqui no Brasil ainda que seja uma estrutura do governo federal Pois bem, os argentinos, este povo fantástico em termos de cultura em termos de uma história maravilhosa os argentinos voltarão às ruas no próximo dia 12 de outubro Mas veja bem, eles não voltarão às ruas contra o governo Eles voltarão às ruas para despertar os outros argentinos para provocar nos argentinos que ainda estão acabunhados que ainda estão longe das manifestações para que estes ausentes participem das manifestações Para que os argentinos despertem de uma letargia que os está asfixiando e os conduzindo para um regime de terror, de morte e de negação da liberdade A convocatória é no sentido de um pedido de socorro dos argentinos Para os argentinos São nossos hermanos, chamando os hermanos É a convocatória de campo e cidade em favor da Argentina Porque o governo do Alberto Fernandes que eu sempre digo que tem cara de cantor de tango de bordel da periferia da mais baixa qualificação Ele também é um poste Lá, os argentinos, infelizmente, elegeram o poste da Cristina Algo que nós aqui rejeitamos com a não eleição do Haddad É importante que nós, brasileiros, tenhamos consciência De que é preciso deixar de lado essas rivalidades futebolísticas Que são, na verdade, incentivadas ideologicamente Para que nós tenhamos a compreensão de que o drama dos argentinos Diz, sim, respeito a todos nós brasileiros Porque não apenas a Argentina é o principal mercado exportador dos nossos produtos Mas é o nosso irmão que está precisando de socorro Está precisando de ajuda As pessoas, os seres humanos, os irmãos argentinos Sofrem nas mãos de um governo que A passos largos se encaminha para suprimir a liberdade Que usa todos os mecanismos para fazer reformas Tão perigosas que incluem mecanismos de proteção aos criminosos Não por acaso, durante algum tempo, figurou no Google Quando você colocava La ladrona de la nacion Aparecia o nome da Cristina Nós temos muito que aprender com os argentinos Ao longo da sua história Os argentinos têm que aprender conosco também Mas nesse momento É um momento de prestarmos toda a solidariedade De denunciarmos em nossas redes sociais De levantarmos nossa voz De dizermos em alto e bom som Que a ditadura que a China quer implantar na Argentina Ela afeta a nossa liberdade E para que nós tenhamos a garantia da nossa liberdade É hora de nós sermos solidários com a luta dos irmãos argentinos Em defesa da liberdade deles Liberdade de propriedade Liberdade de empreender Liberdade de viver Liberdade de ir e vir A Argentina enfrenta A mais longa, cruel e assassina quarentena do mundo Já se vão mais de 210 dias de isolamento Os números da Argentina em termos de coronavírus Se formos comparar com os números brasileiros Devem sempre ser multiplicados por cinco Porque é basicamente essa a nossa relação Em relação à população deles Portanto, ainda que nossos meios de comunicação Ainda que a Agência Brasil esteja fazendo um trabalho Canalha de omissão da realidade Nós precisamos denunciar o que está acontecendo na Argentina Nós precisamos denunciar o quadro de abuso De insegurança institucional De risco da liberdade pessoal Que é o horizonte mais próximo Dos nossos irmãos argentinos Eles irão para as ruas O campo e a cidade Contra a atrocidade Perpetrada Por esta dupla maligna Essa dupla que é aliada da China Ao ponto de Criar bloqueios Para todas as transações em dólar E incentivar as transações em yuan Que é a moeda da China O que os argentinos enfrentam Seria uma realidade que nós estaríamos vivendo Por isso eu digo para vocês Por isso eu enfatizo para vocês Vamos prestar atenção em tudo o que está acontecendo na Argentina Porque diz-se respeito à nossa liberdade Deixemos de lado os rancores e as birras de torcedores Os íntias que se quedam Só como íntias Porque o que está em jogo É a liberdade E eu que fui tantas vezes a Buenos Aires Eu que gosto de Buenos Aires Eu que admiro a cultura de Buenos Aires A música de Buenos Aires Só posso estar solidário E abrir o canal de Brasília Para que os argentinos tenham aqui no Brasil A voz que começa a ser negada a eles Lá na Argentina Nós estamos começando a concretizar um velho sonho Um sonho até certo ponto utópico do canal de Brasília Que é o de ter representantes do canal Pessoas Mandando vídeos de cada país Para mostrar a luta do povo pela liberdade A luta do povo em favor de liberdade Não venham me dizer Ah, os argentinos precisam se ferrar Essa é a pior das linhas de raciocínio que alguém pode ter A Argentina O povo argentino merece apoio, respeito e solidariedade Porque o futuro da Argentina não está para ser uma Venezuela Mas está para ser uma Hong Kong O grande projeto da China para a Argentina É torná-la uma colônia Como está lutando agora com a mudança da lei de segurança em Hong Kong E depois vai tentar botar suas mãos em cima também de Ilha Formosa A situação da Argentina interessa aos chinos do PCC Porque a Argentina tem uma rica cadeia produtiva de alimentos E o PCC corre desesperado para transformar países em colônia para alimentar o seu povo E eles tentarão fazer isso negando a liberdade de povos Hong Kong está na mira Taiwan e Ilha Formosa estão na mira Mas não perca de vista uma outra realidade Eles também estão de olho no Brasil Portanto, vamos ser solidários No dia 12 de outubro, os argentinos estarão nas ruas E nós também precisamos acompanhar a luta dos nossos irmãos de Aja Fronteira Sou Alfredo Bessoff, jornalista Você pode não concordar com o que eu digo Mas eu tenho o compromisso de não silenciar Eu amo esse커 Tchau Eu amo esse